Levanta a volta Se cê ama essa cultura, como eu amo essa cultura Foi gritar, hippie! Hopie! Rippie! Hopie! Se cê ama essa cultura, como eu amo essa cultura Foi gritar, hippie! Hopie! 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 E tem caralho E tem calalho O, 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 o Deixa que o Damien aqui, ele começa demonstrando toda levada Esse daqui é o Santoriú, agora eu vou te cortar com três legfadas Com três espadas que não dá nada Fica, já sabe que eu faço o fim Não é o Onipis, que é o nome, ser o rei dos piratas E se o rei demissi Então, cala tua boca que você tá de toca Onde tá que tá usando o shit? E agora eu vou bater, porque eu não tenho limite E aí, Revis, mano, aqui é sem palpite Escruta instrumental, novo balanço desse beat Yeah, yeah, é o novo balanço Eu nunca me canto, eu tô matando esse cara e é de canto Ele quer falar de GTA, não rima eu sou atleta Eu mudei o meu corte e roubei a sua bicicleta Fala de GTA, mas cê não é prático Esse arrombado aqui não rima nada Ele não ganha de mim, nem te fizer um código Essa que é treta, deixa eu mostrar que rimando é o que tô no macete Aqui é só o soco na cara, é só rima rara Não adianta fazer código de colete Código de colete também, só que você nunca rimou bem Parceiro, você é o sujeito do teu A rap, we go again Só que o parceiro tem o agaragã Só que o parceiro agora é a altura Porque o parceiro é o novo balanço Quando ao balanço a barro se estrutura, cara Ele falou, eu tô novo balanço Só que eu chego aqui nessa batida Fala de VQ, mútu, é o macete Eu te matei, perdoa, fui tudo em vida Não você se fodeu, porque tá ligado, mano, se é função E agora falei, te perdoa tudo Só que eu não vou perdoar, mas que manda pro caixão Só que rap eu tenho no gol Seba, porca que pariu Ele não é o VB, é o G.A. É uma criança de parada infantil Na rima agora eu tô mandando Meu novo balanço que é meu amigo Ele fez o código da vida eterna Mas esse balanço é antigo Esse balanço é antigo Cê tá ligado porque cê não avança Não é um novo balanço Eu balanço minha cima pra eles não balançar Essa é a catreta, meu camarada Cê tá ligado o que é que eu fiz? Esse é um novo balanço Nós não é criança, mas passa uma rua feliz Pró, pô, pô Aê, barulho, pressão, batalhão Aê, barulho, pressão, batalhão Aê, barulho, pressão, batalhão Mas eu tô dormindo, fome Vamos que vamos, por onde te lembra? Barulhos para quem gostou das imagens de A, R, C, L, C Barulhos para Santorinho e G, Zap Santorinho e G, Zap, o A, Z, R, tudo que vai E vocês querem o quê? Porque Então levanta a sua, pô, levanta a sua, pô Levanta a sua, pô, levanta a mão Vocês tá no camarote, mas não é, tá ligado, pô Tem jeito Tem jeito E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Tânque E o que vai escorrer Tânque Porque no gol, pô, pô, pô Pô, 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 pô Vai pra ele parar Vai pra ele parar Vai pra ele parar Vai pra ele parar Pô, 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 pô Pô, pô, pô Ei Vou chegar na leste e não gostar que vem a rima e sem ideia Até porque é cava na peste Hoje eu vou matar a sua cara feia Até porque é um justo que ele faz A rima volta é amor e sem ideia E hoje nem na batalha da leste Que eu vou matar o aposentado da aldeia O aposentado da aldeia É isso que ele falou Faz uma rima eu vou falar aqui com amor Eu sou aposentado Mas eu tenho o meu legado Dos maiores campeões Mesmo 5 anos parado A palavra é isso, tempo aliado Quem evapora, quem não faz agora Tem que contar com o título que é passado Vê, tá ligado meu parceiro Deixa eu mostrar agora que tem flow Ele é um dos primeiros que ganhou Nós pintou a glória e já fez o show Não, ele pode falar com o excesso Porque ele tem história e tá vindo a perseguida A gente pode falar do título que você tem Vocês não falam nada pois vão ficar ganhando a vida Só que parceiro você vai perder Anonimato, tá vindo daí Só que eu me escalei até o topo A gente conversa quando você subir, caraca Quando você subir Só que agora eu vou passar aqui Sabe por quê? Eu vou dizer Se diminuir não vai fazer eu crescer Até o que eu disse é bem e faz E tem seu mano e pedir eu peço Como que eu não vou subir na minha vida Eu ganho a nossa primeira leste Eu sou aposentado da aldeia É isso que eles quis falar Na rima nós nem sei ideia E agora eu vou proclamar Porque eu rio pra caralho E esses caras de Kuzuma Você é aposentado da onde? Nunca rimou porra nenhuma Você é mais forte Nunca rimou porra nenhuma Você é mais forte Não tem importância Você tá ligado que aqui não tem suporte Nunca rimou porra nenhuma Essa vida e eu te dou parte O holofote tava atrás do C Eu tô correndo atrás do holofote Corre atrás do holofote Só que parceiro essa rima não é óbvia Parça eu sou holofote e isso é óbvio Porque eu não tenho a luz própria Ou seja, a parça é cerca real Vocês perderam e tomaram um pau Parça quando você ganha em alguma coisa A gente vai conversar como igual Terceiro! 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 Levanta a sua mão Levanta a mão Não há nem uma pec their own Nãones o que me falha! Levanta a mão Vai até um ladrão Ey they Hey! Hey! Aqui ó Toma! 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 Você é gar buatonha? Caralho! Toma! 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 Caralho! Boa! 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 Ninguém caralho! Cê é escarabra! Bo-bo-bo-bo-saco! Me faz em três! Dois! Um! Aposentado, aliado Cê sabe que cê é escanto Cê aposenta pra rimar Nem morrendo e nascer de novo Cê sabe agora Cê tá ligado que cê é boba Ainda bem que cê aposentou Cê não tá pronto pro jogo Eu perdi o Mike E ele falou que eu sou aposentado Do 20 do trio eu deixo o geral aqui chamado Porque ele não tem o meu currículo 21 anos aposentado, ele não tem metade do meu título 21 anos aposentado, ele o venceu Vai sair amassado pro moleque do sozinho A minha vida tá aposentado, eu vou matar Atitude de patrão, vai conversar com o Erra Atitude de famoso, você que veio falar que é do tempo glorioso A gente ganha tudo, cê está de brincadeira Só aprender a um ano vale mais que sua carreira Tipo, gritou pra porra, mas deixa eu te mostrar Agora porque que cê é boco Atitude de famoso, é tipo a sua Não serve pra fazer rima, só serve pra tirar foto Ele quis falar de RH Só que uma coisa, esse playboy eu vou ensinar Eu assinei o CLT, a minha vida continua Minha carteira de trabalho é assinada pela rua Ele ganhou até a BBA o ânus Só que eu vou mostrando, de malta tá no canos E uma coisa deu pra entender Tudo tá sofrendo, de dor na volta De não tu carrega você Rá, carça na moral, quero que a penda Então fala comigo quando cês imaculenta É a CLT, aqui eu atrapalho Amassamos você, vocês não deu nenhum trabalho Deseão de foda, certo? Vamos lá, foda de rima Barulho que gostou das rimas de Santoriú e Gizap Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de A.R.E.P.C. L.C. Demorou, você me se pediu um bom só pra ter certeza Uma mão pra cima só para Gizap e Santoriú Uma mão pra cima para LCA Reps LCA Reps pra próxima